Pessoa, chega, puxa! Dois monstros, tá ligado, desde o início esses menores tá batendo mais, pô! Vamos, tá aceito! Levanta a mão geral, levanta a mão geral, pô, nossa base! Aí, não é treino não, hein! Gol, 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 gol! E aí, sabotagem, eu encontrei meu bom lugar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Meu bom lugar é aqui, fazendo R.I.P., vai morrer ou vai matar! Vai! 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 More! Pode pá, vou te explicar, sabotagem, eu encontrei o meu bom lugar, mas aí Caiuri, vou te explicar que na batalha contra o Eneli, pior lugar pra tu estar, entendeu? Então está aqui ou está ali, cê é onipresente, mas não entende os UQI Pois cê sabe que é isso memo, você se afogando nesse oceano E você é o Nemo, mas não, tô de Remora tipo Remy Antes que você perca, ou acho que de dor até tu geme Então vê se essa porra não é um Grammy, eu prefiro o Grammy Pois o crime nunca foi creme, eu vivo isso não Mas eu vivencio pelos mano que se for otimista igual Clarencio Cala a boca, ô seu fiasco, eu cansei de fazer trepe, hoje eu jogo no Vasco Mas quer falar até de bom lugar, vai se fuder O lugar que você me coloca é como seu carrasco Você tá tirando truta, cê quer falar do sabotagem Eu já percebi que cê não passou a mensagem Um bom lugar, sem maldade sabe lamentável Pra você quando te ver no caixão é desconfortável E eu percebi que eu dou um pião na sua frente Entendeu cuzão, agora atrai Nelly Let's go, chama de My Baby, seu freestyle, chama seu My Pai É isso, os mues que tá rimando um pila, é isso Vou puxar o Nelly que começou Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nelly O Caio é uma série de tudo que vai Essa peita é de muito demais Levanta a mão, levanta a mão, geral Levanta a mão, barulhos Vem passar mais, assim ó Assim ó Você tá no caldeirão É licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Barulhos é o caldeirão Bota as pontes pra ferver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Um, três, um, 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 um Deixa cachaça Tudo de freestyle Esse Guarulhos sei que é o caldeirão Você não entende qual é improvisado É o caldeirão que utiliza a cuca Mas você que nem é coca Só porque chama atenção no penteado E eu já jogo tudo Esse freestyle pra você entender Que na verdade sabe que agora é infantil Porque esse é o caminho E na coca, mano, eu jogo o rato Que eu tô com freestyle agora igual chumbinho Joga todo assunto humano na minha frente Mas sem maldade sabe que é o momento Eu vi que o peixe comeu de elogiar sua peita Eu falo que é podre porque eu enxergo por dentro Esse freestyle pra você entender Que na verdade sabe o que é o moroço E eu vi onde sua tatuagem tá E a primeira coisa que estabeleceu Numa carne de pescoço Uma carne de pescoça Tudo bem Mas você sabe que a gente é MC não envolvido A tattoo foi no meu pescoço Que é a pior energia Eu tô tampando o meu umbigo Sinceramente eu não deixo pra depois Você acha que um caixão desconfortável Num escúdio com sofá que nem cabia dois? É isso, gatilhado Por isso sabe que agora vamos parar Fala do Penty, a do Deneli Por isso que acabo com sua vida Viu? O tempo tá passando Eu tô ficando velho com a entrada Eu já não tenho mais saída Aê, caiu, ele começa Dobrei, responde, certo? Duas rimas, três vezes E aê, vamos passar aquela live nessa porra Só pra quem ama essa cultura de verdade Pra quem gosta dos moleque rimando E é isso, nós ama, nós ama E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita RIPPER Grita RIPPER 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 Eu amo essa cultura como eu odeio a ditadura Grita RIPPER 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 Sem maldade Mas não sabe que cê encaou Cê não aprendeu que na casa Que não cabe seus lugares Tô filho de Francisco é metrô É, aí Metrô se mudou Tudo bem, mas eu sou Eneli Minhas letras eu não escrevo O Crono quer resolver na hora Com o Emissi de Free Tá de sacanagem com minha cara Rimar na batida Você é meu pai? Acho que esse pai tá devendo pensão de rima Aê, aê, aê Sem maldade vai se fuder De novo essa rima com o Emissi de Free É tanto Free que acabou virando clichê Pelo amor de Deus Sem maldade sabe vagabundo como cê cuzão Se você falar tanto de Free Como me julga Sem é menos explicar a minha limitação A sua limitação eu não sei Põe no julgo Isso é inacreditável Inaceitável Julguei tanto Free que virei abominável Pense os Emissi Entende truta, faço o QI Enquanto eu virei tanto de Free É rima grátis pra essa gente aqui Então vai De peito não chega o pinguim Só se for Sem maldade ou arrombado Cê quer conhecer agora a Olimpida De verão é só entrar no sangue congelado Hoje em inverno lhe importa Tem maldade e você dá pra la torta É por isso que eu pulo a janela na mente Nunca me abriram as portas Nunca te abriram as portas Tudo bem, mas cê sabe Eu sou improvisado Não abriram as portas Cê não corre atrás Não é privilegiado Hein? O que adianta truta Sabe que agora a sua rima é jagunça Não corre atrás Não ajuda a mãe Na casa vive Deixando suas bagunças Não é um tiro Não é um tiro É um tiro E aí é isso Caralho Hoje em inverno De onde vai aparecer no campeão E aí é que começou Com o terror Cerco Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas do Ione De repente Muito barulho Quem gostou das rimas Do Dobré Próxima fase Parabéns Caio E vamos Obrigado.